Fala aí galera do YouTube, tudo bem? Beleza? Nesse vídeo vou falar fim de moda de jogos no PC. Se você curtiu, gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos. E clique no sininho para não verificações. É o seguinte galera, tem uma pessoa com camarada que ele sempre craqueia jogos de PC. E esse rapaz galera, ele mexia com o craque Codex. E ele teve um comunicado oficial dizendo que ele vai se aposentar. O Codex não vai mais craquear jogos, jogos de PC. Principalmente de novo, por exemplo. O que ele faz? Ele lança o jogo original, depois ele compra o jogo original, ele faz umas codificações desse jogo. E depois, peça as codificações desse jogo, ele craqueia o game. E depois ele posta nos perfis da internet esse game craqueado. Beleza? E esse, o dono do Codex, ele abandonou. Ele não vai mais craquear game. Ele se aposentou, de fato. No caso, o Codex, o Plaza, o Reloaded, Entre outros, os craqueiros que quebra a licença de novo dos games, do PC. Beleza? Porque ele até mandou na mensagem oficial. Ele já deu a hora, já deu a hora. Vamos se aposentar. E acabou de vez. Beleza? Esse é o comunicado oficial que o dono do Codex falou. Fechou? Da agora pra frente, galera. O único site que pode baixar games é a FitGal. Que ela craqueia sempre jogos de PC. E vira um jogo pirato daí. Pra essas pessoas que não tem dinheiro mais pra comprar games caros. Daí você vai no FitGal IPEC. E baixa os games por lá. Beleza? Isso é muito triste, galera. E o Codex está ativo desde 2014. Agora que ele foi dar adeus, o CEO da empresa Codex. Beleza? Então é isso, galera. Eu sei que o canal não é intuito desse vídeo assim. Mas... Fala a verdade, galera. O canal não tem intuito de gravar vídeos assim. Mas esse aqui é só um ardente mesmo pra falar. Beleza? Quando tiver mais novidade, eu vou falar pra vocês aqui em vídeo. Beleza? Até o próximo vídeo. Aguardo por novidade.